Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Visa Infinity Ducks. Por que o BRB continua sendo imbatível no mercado no Brasil com o cartão de crédito Ducks? Por que os cartões que nascem, chegam no mercado, não conseguem competir com o BRB Ducks? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem com o nosso grupo. Bem gente, como vocês sabem, o BRB, Visa Impinted Ducks, é o melhor cartão de crédito do Brasil e um dos melhores do mundo. Por que eu digo isso pra vocês? Porque com toda certeza e toda propriedade, o BRB tem a maior pontuação, onde você não precisa fazer contas pra saber quantos pontos o cartão te dá, como acontece com esses outros cartões, por exemplo, que a cada dólar gasto em X valor comprando no exterior ganha tanto, se gastar num hotel ganha tanto, se comprar aluguel de veículo ganha tanto, se comprar passagem aérea ganha tanto. O Ducks, ele tem os pontos fixos, né? Ele pontua cinco pontos nacionais, independente de onde você compra com esse cartão, e sete pontos a cada dólar gasto internacional. O Ducks, ele tem aí três anos de vida praticamente, e o cartão, ele se destaca perante a maior pontuação no cartão do Brasil, no caso pelos cartões que tem junto ao país de outras instituições, o Ducks sobrepõe a esses bancos, né? Porque quando você compara os melhores cartões supremo dos outros bancos, o Ducks, ele tem a maior pontuação. Cinco pontos e sete pontos internacionais em qualquer lugar que você compra. O Centurion, por exemplo, ele pontua sete pontos em transações em estabelecimentos, como companhias aéreas, hotéis, locação de veículos e agências de viagens. O Ducks, ele pontua sete pontos em qualquer lugar que você comprar, restaurante, bares, cinemas, ingressos, shows, o que você quiser, é sete pontos. Então, o Ducks não tem limitação para esse benefício. Então, é sete pontos contra sete do Centurion, porém, o Centurion limitado aonde você vai comprar para ganhar sete pontos. Quando você fala os dois, no dia a dia, aí sim, eles empatam em pontuação, porém, lembre-se que o dólar que fecha o dia no Bradesco é maior que o ágio do BRB. Então, enquanto o BRB fecha, por exemplo, o dólar 5.20, o Bradesco fecha 5.25, 5.26, mais alto que o BRB. Então, quando você compra no dia a dia, o Centurion paga um ágio mais caro que o do Bradesco no dia a dia também, pelo fechamento do dólar do dia, tá? Então, quando você comparar os dois cartões, você vai poder ver que os dois têm uma diferença. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, observa para você o Bradesco, dia 29, 5.47 e o BRB 5.35. Dia 28, o Bradesco 5.43 e o BRB 5.35. No dia 26, o Bradesco 5.42 e dia 26, 5.34. Então, você observa que sempre o Bradesco fecha o dólar mais caro no dia usando o mesmo cartão com a pontuação, 5 contra 5, tá? O que diferencia o Centurion, por exemplo, do Dunks, é que o Centurion, os pontos vão para o Membership Rewards e a pontuação na conversão é 1 por 1 em qualquer programa de vigilidade. Então, no caso, usar o Centurion no dia a dia, quando você joga, por exemplo, num parceiro igual ao Accor, 1 por 1, cada dólar, 1 ponto, e se 1 ponto vira 1 ponto Accor, cara, é show de bola, vale muito a pena. Então, essa diferença do que acontece com o Dunks e com o Centurion, o Centurion ainda vale mais a pena. Então, quem tem o Centurion, e mesmo com esse dólar fechando mais caro, a pontuação em conversão é melhor que a do Dunks perante ao programa de vigilidade que é muito forte. Então, o Centurion seria interessante nessa jogada. Mas, tirando isso, o Dunks vem com acessos ilimitados às salas do Lounge Key, o titular, adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Nós temos aí o Dragon Pass ilimitado, titular, adicionais e 3 convidados ilimitados por visita. Temos o Priority Pass ilimitado para o titular e 3 convidados ilimitados por visita. Os adicionais têm acesso ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass, com 3 convidados ilimitados por visita, menos ao Priority Pass. O ágil, no caso, o spread do Dunks é 4%. Geralmente, os bancos cobram 5,5% ou 5,8%, 6%, 7% de spread e o IOF de 4,38%. Então, o Dunks tem essa operação legal aí em conversão. Os pontos do Dunks vai para Latam, Azul, Smiles, Tap, Miles, Go e AwaCore. Então, ou seja, são programas bons de fidelidade. Muita gente aqui no Brasil usa Latam, Azul, Smiles, que é o mais forte hoje no país. E o pessoal usa hoje muito também os hotéis AwaCore. Então, acaba sendo interessante. E caso queira, transito para uma companhia parceira, a Tap também faz parte do jogo desse bolo aí com o Dunks, né? Ele isenta anuidade por gastos mensais, ou seja, 20 mil a 34.999,99, você isenta 50% e 35 mil ou mais isenta 100%. Quando você contrata o cartão, ganha 10 mil milhas de presente e também a isenção dos meses aí na anuidade grátis do cartão, né? O titular. Os adicionais são 4 cartões adicionais inteiramente grátis, né? O Dunks te dá 3 meses de isenção. Bem, trazendo essas informações para vocês, a gente vê que os cartões que chegam depois que o Dunks chegou, eles não conseguem combater o Dunks. Por exemplo, quando a gente pega o Cicred Visa Infinity, que é um cartão muito forte de cooperativas, ele tem o seu mérito, né? Porque o Cicred veio sendo, desbancando todas as cooperativas. E o Cicred Visa Infinity é o melhor cartão de crédito hoje de cooperativas do país. Mas ele perde para o Dunks, devido a pontuação e o seu programa de fidelidade juntamente com o do Dunks, né? Quando você fala de Aeterno, o Aeterno pontua 4 pontos nacional e internacional. E o Aeterno tem uma unidade de 1848 e não isenta a unidade. E também pontua menos que o Dunks. 1 ponto por dólar gasto e 3 pontos fora do Brasil, né? Além disso, o spread do Aeterno é muito alto, juntamente com a conversão do dólar do dia, que é mais caro que o Dunks. Então, quando você faz essa jogada, você acaba tendo um prejuízo praticamente, porque além desse 0.15, 0.16 de conversão do dólar do dia, mais 1 ponto que você perde, por mais que você transfere para a Livelo, as jogadas depois são todas iguais. 3,5 para a Core, 3,5 para a Core do lado de cá também. Então, acaba sendo esse problema. 1 ponto para a Azul, 1 ponto para a Latão, 1 país mais. Acontece que a Livelo é o melhor programa, então acaba tendo outros nichos, né? Para jogar em parceiros. Lógico, quando você fala assim, eu prefiro a Livelo, o Aeterno, do que o Dunks, porque eu uso a Livelo para jogar para a Aeroméxico, entre outras mais, logicamente, tem que ser o Aeterno, não pode ser o Dunks. O Dunks não faz essa jogada estratégica com a Livelo, tá? Quando a gente fala de cartões Itaú, o Personalité, The One, tanto no Private quanto no Personalité, também perde para o Dunks, porque ele pontua 3,5, 3 e 4 pontos. Então, é 3, 3,5 e 4. O Dunks, ele é 5,7. Então, acaba sendo maior também que o The One, né? Quando você fala de cartões do Santander Unlimited, os cartões Unlimited de Santander pontuam 2,6 e 3. O Dunks é 5,7. O Unlimited tem acesso limitado ao Lounge Key no Mastercard e Visa Infinity ao Dragon Pass. O The One, apenas ao Lounge Key. O Aeterno, Lounge Key e Dragon Pass, né? E eu nem estou falando dos benefícios próprios da sala VIP do BRB e também de estacionamento grátis que o pessoal usa. Parece que não, mas eu tenho membros que viajam para Brasília e só usam o estacionamento grátis. E o pessoal que mora lá também, que tem o Dunks, só usa o estacionamento grátis também. Então, parece que não, que é besteira, mas para quem mora lá e que viaja para Brasília, é muito importante esse benefício. Então, ele tem esse benefício exclusivo para o Dunks, tá? Quando a gente fala de Banrisul, por exemplo, os dois cartões supremos do banco, que é o Visa Infinity, Mastercard Black e Banrisul, perde totalmente para o Dunks. Todos os outros bancos, que eu não citar os nomes aqui, por exemplo, XP, Banco de Icoval, Safra, Porto Seguro, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bampará, Banco do Nordeste, todos esses cartões perdem para o Dunks. Ou seja, todos os cartões que foram lançados depois que o Dunks nasceu, todos perdem para o Dunks. E antes do nascimento do Dunks, lógico que tinha um outro nível de cartões que eram os melhores. Mas quando o Dunks nasceu, ele começou a desbancar. Faz três anos seguidos que o Dunks pega a primeira posição dos melhores cartões do Brasil. E o Dunks não vem sozinho, ele traz os seus irmãos, os seus filhos, podemos dizer assim, atrás. Tem o Dunks Eurobike, o Dunks Casacor, o Dunks do Flamengo, que ainda não foi lançado Visa Infinity para o público, no geral, e o Dunks tradicional, que é esse que está aqui na mesa, que vem com o cartão do Priority Pass. Então a gente olha assim o cartão Dunks, ele tem o seu apelo legal, ele é um cartão muito forte, ele tem aí sua jogada estratégica, que ele custa R$ 1.648,00 a anuidade, mas ela isenta, ela isenta por gastos. E diferente dos demais cartões que tem aí no mercado, a maioria vai pedir para você gastar R$ 60.000,00 para isentar a anuidade, R$ 20.000,00 para isentar a anuidade, mas ele não tem todos os benefícios que o Dunks tem. Se você pegar o Limiter, por exemplo, gasta R$ 20.000,00 e isenta a anuidade, mas ele pontua R$ 2.6.00. Você pega o Dunks, ele pontua R$ 5.7.00. Se pega o D1, tem que ter R$ 5.000.000,00 de investimentos, isenta com R$ 60.000,00 ou no plano R$ 5.000,00, nível R$ 5.000,00, mas aí você tem que gastar R$ 60.000,00 para isentar a anuidade, que pontua R$ 3.000,00 no Personal IT. No Private, é R$ 5.000,00 para isentar a anuidade, para pontuar R$ 4.000,00. E ele é limitado apenas no lounge aqui. Então você tem aí um complexo de benefícios aos cartões, e o Dunks, ele continua sendo o melhor cartão no mercado. Eu não vou entrar no mérito aqui de atendimento, qualidade, serviço, banco e tal, que não é o papel, o papel é do cartão de crédito. Eles têm o melhor cartão de crédito, e quem tem o cartão, se você pegar no nosso canal, o pessoal que usa adora, porque eles gastam R$ 10.000,00 e converte aí 5 pontos por dólar. Então o dólar lá embaixo, acontece que é como se equiparando ao real. Então essa é a jogada estratégica que o Dunks tem para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então. Marina Lopes, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. William Figueira, um grande abraço. Henrique Francisco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.